Oi, tudo bem com você? Bom, hoje eu quero ensinar para vocês a fazer esses balões aqui um dentro do outro. Super fácil, você vai precisar de balões, né? O transparente e a cor que você quer que fique por dentro, o enchedor de balão e o cabinho, né? É para colocar o balão depois. Eu vou ensinar duas formas para vocês. Uma é enrolando assim o balão e colocando aqui dentro. Já que você vai fazer com o cabinho, você já pode enrolar assim o cabinho e coloca aqui dentro. Ficou super fácil. Agora é para encher. Primeiro você vai encher um pouquinho o transparente. Um tanto aqui, aí você vai começar a encher o de dentro, ó. Vai começar aqui. O tamanho que você quiser. Agora é só amarrar. Amar os dois juntos, ó. E colocar aqui, né? Coloca aqui no seu decoração. É isso aí. Então, muito obrigada se você curtiu esse vídeo. Deixa o curtir aí. Se inscreve aqui no canal para receber as novidades. Tem vídeo de decoração de festa. E um beijão. Até a próxima. Tchau! Tchau!